Música Fala galera aí do Youtube, tudo beleza? Aqui é o Escrevido Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago pra vocês um novo local secreto Esse local secreto foi um inscrito meu que me mostrou O nome do inscrito é Breno, então muito obrigado Breno por ter me mostrado Eu não sabia desse local também galera, é novo pra mim também Então eu tô mostrando agora pra vocês aqui no mapa É só vocês irem aí onde eu tô, onde eu tô marcando pra vocês aí É muito fácil porque é perto também de um apartamento galera Então fica mais fácil na hora de buscar o local Que nem eu tô mostrando aí pra vocês agora, beleza? Então agora eu vou pegar um helicóptero Se você precisa de um helicóptero pra poder subir lá Porque é dentro de um prédio galera, é muito louco, muito louco mesmo É um bug imenso galera, sinceramente eu não sabia desse bug É um bug de um prédio todo galera, muito sinistro Então agora eu tô pegando meu helicóptero aqui Beleza Agora eu vou fazer o que? Eu vou entrar dentro do prédio Olha só, que louco Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Opa, vai bater Vai bater Não Olha só galera, é muito massa E esse bug é no prédio inteiro tá Desse lado aí, nesse lado inteiro O tiro não passa galera tá Então você pode ficar tranquilo Pode ficar matando seus inimigos de boa Mas só tem um problema galera É, eu tentei usar as outras armas aqui dentro Eu não consegui usar as outras armas Consegui usar só a sniper aqui dentro Eu não sei porquê Mas pra mim é uma vantagem Porque eu jogo bem sniper Então Tipo só usar sniper aqui dentro Pra mim é normal Então Pra você que quer treinar também Usando sniper Pode treinar aqui dentro O cara não vai matar vocês Não vai saber como é que vocês entraram aqui Então é um lugar ótimo galera Pra vocês treinarem na sessão pública Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like aí Se você ainda não for inscrito Descreva-se que eu faço vídeos diários E galera Se vocês puderem Compartilha o canal com os amigos de vocês E se puderem também Me acompanhem nas redes sociais Porque assim você fica por dentro do canal Das coisas que estão acontecendo também Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima